Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós, nésima vez, conversando sobre a mediunidade. E nós estamos acompanhando a sequência do pensamento de Leão Deni quando ele fala em educação e papel dos médiuns. Por que isso? Estamos num período em que a maioria das nossas casas, não canto de repetir, estão fechadas para o trabalho mediúnico, privativo, presencial. E até a maioria para o próprio trabalho do passe. Então, é necessário, e esse tempo não é à toa, não é por acaso, o médium tem que estar sempre muito atento no aproveitamento das oportunidades. Então, a gente sabe que não é em função da pandemia que a gente deixa de ser médium. E nessa hora, como as coisas não ocorrem por acaso, é momento de refletir para quê, gente? Para aproveitar mais a nossa condição de médium reencarnado no planeta Terra, neste momento histórico que estamos vivendo. Não é à toa, meus amigos. Não é por acaso que as coisas existem. Então, é uma condição especialíssima. Ou a gente acha que estava fora da previsão essas situações que estão ocorrendo para a gente? Vamos parar e pensar. Então, é esta reflexão que a doutrina espírita vem convidando a gente. E é esta reflexão que Leão Deninho nos fala quando ele diz Como podemos adquirir essas potências, essas faculdades superiores? Abrindo nossa alma através da vontade e da prece às potências superiores. Então, há um trabalho que nós necessitamos fazer. Esse trabalho de abertura nossa, espírito, à influenciação superior. E aí ele dá as duas ferramentas, vontade e prece. Vontade e prece. E é o próprio Deninho que na obra O Problema do Seio e do Destino, quando ele começa a falar sobre as potências da alma, ele é o primeiro capítulo da parte terceira. As potências da alma, ele fala da vontade. É o item 20. E vamos ver, meus amigos, algumas pérolas que ele oferece ao nosso coração. O estudo do ser, ao qual consagramos a primeira parte deste livro, deixou-nos entrever a potente rede das forças, de energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso porvir, e seu desenvolvimento ilimitado, aí está contido em xerme. As causas da felicidade não se acham em locais determinados do espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. E aí ele vem falando sobre essa questão íntima, sobre essa questão da riqueza interior, que a gente, como médium, muitas vezes, não presta atenção. E ele, pulando um pouquinho, pulando os parágrafos, ele diz assim, olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos, fechemos nosso entendimento às coisas externas, e depois de ter habituado nossos sentidos psíquicos ao escuro e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortalecedoras e consoladoras. Mas, poucos homens sabem ler em si mesmos, explorar esse recôndito, onde dormem desouros inestimáveis. Desperdiçamos nossa vida com coisas banais, fúteis. Percorremos o caminho da existência sem nada saber sobre nós mesmos, sobre essas riquezas psíquicas, cuja valorização nos traria inúmeras satisfações. Então, meus queridos, olha só, ele está falando aqui da questão de ouvir a voz íntima. E o que é a mediunidade, se não a gente aprender a se ouvir, para poder interpretar a voz do outro, o sentimento do outro, o pensamento do outro, e quem sabe, às vezes, até a ação do outro. Mas, para isso, ele diz, eu tenho que me acostumar, eu tenho que me, vamos dizer assim, que me trabalhar, para ter o quê? Essa questão do silêncio, essa questão do, ele fala, é o silêncio, o escuro, é o que Kardec fala de recolhimento. Recolhimento. Que não é, muitas vezes, recolhimento exterior só, o isolamento. Mas eu aprender a me aquietar. A me aquietar. E isso, para nós médiuns, para alguns de nós médiuns, a gente se inclui nesse trabalho, é desafiador. Porque, muitas vezes, em termos do fluido, ou em termos do próprio temperamento, a gente é um tanto agitado. Essa agitação pode traduzir uma ansiedade. E a gente não aproveita bem esse momento. Mas é esse para a mediunidade. Eu vou ter que parar, eu vou ter que pensar, eu vou ter que refletir, eu vou ter que me acostumar a essa questão. Para ser médium, isso vai começar a fazer parte da minha vida. Eu vou evitar precipitação, porque eu vou estar acostumada a me recolher, a pensar um tanto. Eu não tenho que estar na frente de ninguém, eu não estou numa competição, eu estou numa reencarnação. Então, isto é interessante para o médium e é o que ele vem falando ali na obra No Invisível. No Invisível é o capítulo que a gente está estudando. Mas eu estou dando uma colinha aqui no problema do ser do destino, em que ele fala pela vontade. Olha só. Aí, pulando alguns parágrafos, ele diz, por que meio movimentaremos essas potências interiores e as orientaremos para um elevado ideal? Ele fala que o reino de Deus está dentro de nós, o Pai fala em nós, como é que eu vou saber, como é que eu vou perceber isso? E ele fala, pela vontade, exclamação, a utilização persistente, tenaz, desta faculdade mestra, permitir-nos a modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença, a morte. Eu acho que a gente não precisa falar nada quando ele diz que é a maior potência da alma. Olha só. Eu posso perceber as questões internas, como eu funciono, e eu vou poder modificar a minha natureza. Então, se eu tenho uma natureza inquieta, agitada, perturbada, eu posso modificar isto através da vontade. E vou vencer todos os obstáculos, dominar a minha matéria, dominar a doença, dominar a morte. E aí ele faz, é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um objetivo preciso. é pela vontade, gente. Na maioria dos homens, os pensamentos flutuam incessantemente. Sua mudança constante, sua variedade infinita, deixam pouco espaço às influências superiores. Então, eu já vou começar a entender que como médium necessito abrir espaço às influências superiores. e por que é que eu tenho que abrir esse espaço? Por que ele não é feito de qualquer maneira? Porque depende do meu nível arbítrio. E nós nos acostumamos a abrir espaço às influências inferiores, que é o nosso dia a dia. É quando ele fala aqui das coisas fúteis que a gente acaba se envolvendo, né? E ele está colocando isso, né? das coisas fúteis, das coisas do dia a dia, que não tem tanta relevância, mas muitas vezes, para a gente se ocupar, a gente gasta e investe o tempo em banalidade, em futilidade, são coisas que distraem de quê? Sobre a minha real natureza, sobre mim mesma, e que vai como que bloqueando esse canal para a inspiração superior, porque a inspiração superior, ela é fina, ela é elevada, então vai ter que ter um espaço para ela passar. E se tiver o canal entupido, vamos dizer assim, entulhado, dessas situações todas, não vai dar para ela passar. E aí ele continua dizendo sobre a vontade, é preciso saber concentrar-se por seu eu em consonância com o pensamento divino. Então, produz-se a fecundação da alma humana pelo Espírito divino, que a envolve, a penetra, que a torna apta a realizar nobres tarefas, que a prepara para a vida no espaço, cuis esplendores neste mundo, ela imprecisamente entrevê. Então, gente, é esse o desafio para nós. Estamos nesse momento, muitos, a maioria de nós, sem uma atividade mediúnica presencial ou extensiva. Mas nenhum de nós está isento da atividade mediúnica não presencial através do sono físico, da vibração, dessa comunicação com alto, essa comunicação elevada. E é nesse momento que Leão Denis, ele vai convocando a gente através da vontade e da prece. Ah, mas a minha vontade é fraca. Vamos fazer prece para fortalecer a nossa vontade? Vamos trabalhar disciplina? Vamos trabalhar a formação de novos hábitos, já que muitas vezes está sobrando um tempinho que seja o tempinho que eu ia para a casa espírita, para a tarefa na casa espírita naquele dia. Vamos aproveitar para encher aquele espaço com bom hábito, porque também nenhum de nós vai ficar dentro dos seus lares evocando espírito, não é essa disciplina que a doutrina nos ensina, nem que as casas ensinam a gente. Ah, eu faço parte da tarefa mediúnica de socorro desencarnados infelizes. Então, todo dia naquele horário eu vou sentar na minha casa e vou ver que eu posso ser útil. Não é bem assim, não. Não é bem assim, porque eu posso fazer vocações e atrair situações, já que o momento é de muita dor, é de dificuldade, em que eu não tenho condições de elevação moral para dar conta. E muitas vezes quem está ao meu redor, o meu entorno, também não tem. E a tarefa não é essa. Mas, através do sono físico, a gente pode ajudar muito. A nossa prece pode ajudar muito. O nosso fluido limpo, limpo, naquele momento, a espiritualidade sabe como extrair esse fluido, trabalhar e levar até onde se faz necessário. Mas, para isso, gente, eu tenho que me educar, me disciplinar. vamos colocar assim, me auto-amparar, porque senão eu me perco. Eu me perco. Então, vontade e prece é que vai ser a ferramenta, desculpe, vão ser as ferramentas de contato, de desenvolvimento dessas faculdades superiores. E aqui, ela é um DNI trabalhando a mediunidade, não somente como aquela situação assim, eu devo muito, eu preciso muito, eu estou muito assim, assado, não. Não, a mediunidade como uma ferramenta de serviço e de elevação da própria alma. E aí, ele continua, tudo depende de nós e do nosso estado de espírito. Assim como abrimos as entradas de nossa morada para ali fazer penetrar o raio do sol, assim também, através de nossos impulsos e de nossas aspirações, poderemos abrir nosso ser interior para os efluvios celestes. E aí é muito lindo mesmo, porque às vezes eu olho a mediunidade como um meio de serviço ao outro, mas só que quando eu abro a janela para entrar os efluvios celestes, essa luz desse sol chega para o outro, mas chega para mim também, vai chegar para mim. E quem de nós não necessita desse movimento de consolo, desse aquecimento das nossas energias íntimas, psíquicas, morais, fragilizados pela dor, pela dor da desencarnação de entes queridos, fragilizado muitas vezes pela dor de determinadas perdas materiais, fragilizado muitas vezes pelo medo, pelas informações que assimilamos sem meditarmos, fragilizados muitas vezes porque estamos isolados, sem conseguir ter o contato preciso e contínuo com aquelas pessoas que sempre tivemos, fragilizados porque a rotina mudou. a gente necessita desse amparo meus queridos e esse amparo não vai ser dado pelo mundo inferior, o mundo inferior ele vai nos proporcionar prazer, prazer, mas o prazer é a coisa que dá e passa, está no sensório, agora o mundo superior vai nos trazer essa luz, né, esse raio de sol que uma vez penetrando a nossa alma nos fortalecerá, é essa fortificação, não só na atividade mediúnica, mas também na nossa atividade do dia a dia, vai nos chamar atenção para aquilo que realmente importa. E aí, Leão Deni continua, é aqui que se revela a ação benévola da prece, através da prece, curta, humilde, fervorosa, a alma se dilata e se abre para radiações do foco divino. E aqui ele fala muito bem, a prece curta, por quê, gente? A prece, na prece muito longa, muitas vezes eu perco o foco e muitas vezes até o camuflo. Sabe aquela história que para chegar a um assunto a criatura enrola, enrola, dá voltas, voltas, voltas? Muitas vezes eu quero fazer com a prece a mesma coisa. Eu encho de palavras, mas ela está vazia de conteúdo. Então, esse conteúdo tem que ser humilde, por quê? Porque é o reconhecimento do meu papel. Somos pequeninos ainda. Estamos crescendo amparados por esse amor de Deus, mas somos pequeninos ainda. E aí eu vou ter todo o fervor porque eu tenho certeza que eu estou me dirigindo à potência superior do universo e que a minha prece chega e que com certeza a resposta vai ser de excelência porque tudo que provém de Deus é excelente. e ele continua e aí eu vou me abrir. É interessante para essa radiação de foco divino. E aí ele continua. A prece para ser eficaz não deve ser uma recitação banal, uma fórmula aprendida, porém muito mais um apelo do coração, um ato da vontade que atrai para si o fluido universal, as vibrações do dinamismo divino. Ou ainda é preciso projetar sua alma, exteriorizar-se através de um impulso poderoso e conforme a impulsão dada entrar em comunicação com os mundos eternos. E é nisso que é a vontade. A prece fervorosa é aquela que é sincera. Observa. Porque eu não posso ter fervor na desonestidade, na insensibilidade, vamos dizer assim, na formalidade principalmente, a prece puramente formal ela não atinge. Mas aquela prece humilde, sincera, consciente, consciente do movimento, ela vai alcançar esse resultado. E aí não dá para ser uma recitação banal, não é? Que sejamos, que o Espírito seja contra a prece decorada. Isso aí é até muito discutido, né? Ah, mas é o Pai Nosso Jesus ensinou e tanto Jesus ensinou que no belíssimo capítulo do Evangelho que fala das preces espíritas, é Kardec ele começa com a oração do Pai Nosso sendo desdobrada pedaço a pedaço, né? O capítulo 28 ele faz isso, pedaço a pedaço. E para quê? Para que a gente entenda o que está falando. Paulo de Tarso, fala. Se eu falo, quando Kardec fala uma espécie ininteligível, se eu falo no idioma que eu não conheço, eu serei estrangeira para o meu irmão. E se o irmão fala no idioma que ele não conhece, eu serei estrangeira para ele. Então, a prece inteligível é aquela curta, é aquela principalmente sentida, é aquela que tem um objetivo. e aí vai se projetar a alma por quê? Vamos colocar, eu vou me colocar toda naquela oração. A oração vai com o meu conteúdo, porque eu elaborei a prece. Percebemos? Quando eu elaboro, eu coloco um pedaço de mim ali. e aí ele continua, assim, a prece traça um caminho fluídico pelo qual as almas humanas sobem e as almas superiores se abaixam, de tal modo que uma comunhão se estabelece de uma para com as outras, para que o espírito do homem seja iluminado e fecundado pelos raios e as forças descidas das esferas celestes. E aí a gente está vendo Leandrini falando dessa conexão. A prece abre um caminho. Que caminho é esse, gente? É de romper as trevas da banalidade, da inutilidade, da preguiça, dos obstáculos, da doença, da descrença, da desesperança. A prece ela vai rompendo tudo isso. E rompendo tudo isso, o que acontece? O caminho fica livre. O canal fica livre. E aí as potências superiores, quando ele fala potências superiores, esses espíritos do Senhor, esses espíritos amigos do bem, da verdade, da esperança, esses espíritos mais amadurecidos, que às vezes a gente brinca e chama de irmãos mais velhos, eles vêm do caminho. só, gente, que eles não podem baixar totalmente até o nível, como o Leão dele fala, das nossas futilidades, das nossas banalidades. Eles têm um limite, eu não estou falando dos socorristas, não, mas daqueles espíritos que estão, que já habitam as esferas superiores. Eles têm um limite que é percebido pela própria questão da vibração, da vibração. então essa vibração é dar uma, vamos dizer assim, restringe. Então eles não podem descer totalmente, mas no momento em que há essa projeção de sensibilidade, de verdade, de fé, o caminho é aberto. Então o que acontece? Eles descem o máximo que eles podem e a gente se eleva, se projeta, como diz Leão Denis, o máximo que a gente pode. E é essa sensação que a gente tem quando acaba uma prece sincera. Muito interessante. Às vezes até uma prece de súplica, em que a gente acaba da prece, assim, ah, tão bom, tão bom. Ah, eu queria continuar assim. E assim, meus amigos, a gente vai, não é, nessa caminhada, abrindo os nossos canais, abrindo o caminho pela vontade, pela prece. Para quê? Para quando nós voltarmos ao trabalho mediúnico, presencial, que com certeza iremos voltar, a gente não esteja desconectado desta proposta superior que é a mediunidade em nossa vida. A gente não esteja distraído e mais sério. A gente não esteja envolvido em questões banais e fúteis que em nada ajudarão o nosso progresso, a nossa elevação, a nossa alegria de viver, a nossa alegria por sermos amigos de Jesus, a nossa conexão com a espiritualidade diretora das casas que nos abrigam. Pensemos nisso, querido. Aproveitemos este ensejo para continuar desenvolvendo a nossa mediunidade. Segundo os princípios espíritas, segundo o evangelho de Jesus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.